Tem dois processos para o 8.500, 31.65, 2013 e 51. Revisão tarifária da cooperativa de energia Treviso, relativa ao primeiro ciclo de revisões tarifárias das permissionárias de distribuição de energia elétrica. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Também uma cooperativa que passa pelo primeiro ciclo de revisão tarifária, com o processo instruído pela SRE pela nota técnica 306, e a SRD, que diz respeito às perdas não técnicas, o fez pela nota técnica 165, de 8 de 7 de 2013. A procuradoria já se manifestou. Caso específico, apesar de também ser uma permissionária, aqui conforme nota técnica da SRE, o reposicionamento tarifário é negativo, menos 10,28%. É a perda não técnica, em relação à energia injetada, de 7,49%. Está aqui não só o reposicionamento é negativo, como também as perdas, menos da metade do caso anterior. O fator X também bem maior. Aqui tem o componente T, PD e o componente T, que leva o fator X para 3,15%. Isso mostra, se os nossos números estiverem totalmente corretos, que essa cooperativa é bem mais produtiva, eficiente, talvez bem mais estruturada do que a anterior. Bom, como eu disse antes, o principal efeito na processa de revisão de uma permissionária é a parcela B, que tem um valor total da parcela B, na tabela do item 17, pouco mais de 5,6 milhões, dos quais o custo operacional mais de 2,3 milhões. Depois vem a remuneração e etc. O que leva ao resultado que já falei. Indo lá para o dispositivo. Tendo exposto do que a conta do processo, voto pela abertura de audiência pública de 18 de julho a 16 de agosto de 2013, por intercâmbio documental, conviso a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à primeira avançada da fara periódica da Sertrel, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2013, e vou completar para ficar como o Romeu leu o caso anterior, colocar os números aqui, do X e o índice de reposicionamento. É o voto. Em discussão, em votação. Voto, o relator. Então, proclamo que a diretoria também deliberou, a exemplo do processo anterior, pela abertura da audiência pública no mesmo período, ou seja, 18 de julho a 16 de agosto de 2013, por intercâmbio documental, convisto a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária periódica da Sertrel, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2013. Proposta é essa, com reposicionamento de menos 10,28% e um fator X de 3,15%. Próximo vídeo.